Música Oi pessoal, aqui é a Babi Domingos Estou voltando da Olimpíada, onde eu fiz história Fiquei entre as 10 melhores do mundo E eu estou no projeto de geração já desde 2012 Então, tem uma caminhada aí que eu já estou com o pessoal E eu só tenho a agradecer, acho que todo esse resultado que eu tenho tido na minha carreira Foi devido ao incentivo que a gente teve E por acreditarem no nosso trabalho também Muito obrigada Então, eu queria agradecer a geração olímpica, para o esporte Porque todo mundo só vê quando a gente está lá no topo, no ápice E não sabe tudo o que vem por trás, para que a gente consiga chegar lá Então, gostaria de agradecer imensamente essa ajuda Que foi fundamental para a gente chegar tanto nas Olimpíadas Quanto nessa final olímpica Faz toda a diferença Espero que cada vez mais tenha mais atletas incentivados Para poder chegar lá também assim como a gente chegou Obrigada Obrigada Obrigada